Com a chegada das festas de fim de ano, a Guarda Civil iniciou a Operação Natal Seguro 2022. O principal objetivo desta operação é reforçar a segurança durante as compras no final de ano. A operação irá contar com reforço no policiamento das áreas comerciais, que já estão funcionando até as 22 horas. O reforço será feito com viaturas convencionais e dos grupos especializados, além da intensificação dos trabalhos de monitoramento realizados pelo COE, o nosso Centro de Operações e Inteligência. O reforço da segurança também irá contar com viaturas da Polícia Militar, em uma ação conjunta com a Guarda Civil. Qualquer problema, o munícipe poderá entrar em contato com a Guarda Civil através do 153 ou com a Polícia Militar através do 190. As ligações são gratuitas e podem ser realizadas de qualquer aparelho telefônico. Boas festas!